Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander, lança novidade nos seus cartões. Agora é possível isentar a unidade do Santander a partir de 30 mil reais de investimentos. Diminuiu a régua mais uma vez, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A assessoria do Santander mandou uma nota para nós, vamos dar uma olhadinha referente às mudanças junto aos cartões Santander, veja. Santander amplia desconto em anuidade dos cartões, nova política isenta correntistas de cartão Unique com investimentos a partir de 30 mil reais. São Paulo, 22 de setembro de 2021, nota da assessoria de imprensa. O Santander mudou sua política de cobrança de anuidade de cartões de crédito, deixando-as mais competitiva, abrangente e desvinculada ao segmento do cliente. A alteração impacta principalmente o perfil de alta renda ao facilitar a isenção total da anuidade. A partir de agora, clientes de todos os segmentos com qualquer pacote de serviço podem adquirir o cartão Unique elegível para renda a partir de 20 mil reais e ter 100% de desconto e isenção ao manter investimentos a partir de 30 mil reais ou seguir as regras já existentes de gastos mensais na fatura, acima de 7 mil reais. As aplicações podem ser em poupança, fundos e previdência. Em breve, serão incorporadas nesse saldo os investimentos em ações por meio da Santander Corretora. Em relação aos benefícios, o cartão oferece dois pontos para cada dólar gasto na bandeira Visa e oferece dois acessos gratuitos à sala VIP do Lounge Key para titular e adicionais por ano. Correntistas de todos os segmentos com qualquer pacote de serviço que tenha os cartões 123 Mundo, Elite e o antigo Style Platinum poderão ter 100% de desconto na anuidade apenas cumprindo as regras atuais de gastos mínimos mensais na fatura. O recém-lançado SX, que já é líder de vendas, oferece anuidade zero desde que o cliente some gastos mensais de 100 reais ou mantém cadastrado duas chaves PIX, celular e CPF. Outra vantagem na obtenção dos cartões Santander é o programa de recompensa Esfera, que oferece pontos para serem trocados por produtos, experiências e viagens. Além disso, o Marketplace de varejo Esfera possibilita a todos os clientes que têm cartão de crédito fazer compras com cashback, que podem chegar a 10%. O valor pode ser creditado na fatura do cartão ou convertido em mais pontos. Estamos construindo nosso portfólio com benefícios atrativos e diferenciados, incluindo mecanismos de isenção de anuidade simples para cada perfil de cliente. Nosso objetivo é garantir a satisfação e o engajamento. Queremos ser o primeiro cartão dos nossos clientes e os resultados têm nos mostrado que estamos no caminho certo. No segundo trimestre do ano, registramos crescimento de quase 60% nas vendas, quando comparados ao mesmo período de 2020. Com destaque para os canais digitais, com cerca de 140%, explica Rogério Panca, diretor de cartões do Santander. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Portanto, está aí para vocês a novidade do Santander. Agora, os clientes de qualquer segmento, pode ser varejo, pode ser Van Gogh, pode ser Select, pode ser qualquer tipo de segmento, com qualquer pacote de serviço. Se você tiver a renda de R$ 20 mil ou mais, pode contratar o Unique e ser aprovado no cartão Visa Infinity do Santander ou Mastercard Black do Santander Unique. Pode ficar isento de anuidade com gastos a partir de R$ 7 mil, como já era o programa, mas agora também a partir de R$ 30 mil. R$ 30 mil, eu disse, R$ 30 mil mesmo, você isenta a anuidade do seu cartão Unique, Mastercard Black ou Visa Infinity para sempre, mediante ao investimento mantido aos fundos ou poupança e previdência do Santander. Logo mais, terá disponibilidade também dos investimentos feitos pela corretora do Santander no aplicativo Santander Brasil. Portanto, mais uma novidade Santander chegando aí, lembrando que os cartões Unique Visa Infinity te dão dois acessos junto à sala VIP do programa Lounge Key para o titular e os adicionais. Além disso, a pontuação é 2 pontos por cada dólar gasto que vai para o programa Esfera, que também é do Santander. Já o cartão Mastercard Black e o Unique de Santander te dão acesso às salas VIP da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos e também a pontuação é 2 pontos por dólar gasto que vai também para o programa Esfera do Santander. Já o cartão Elite, o cartão SX, o cartão Style, o antigo cartão Style, Visa Platinum ou Mastercard Platinum e o cartão Elite atual, Visa Platinum ou Mastercard Platinum também podem ficar livre da anuidade através de gastos mensais. Já o cartão Novo SX, através de R$100 de gastos mensais isenta a anuidade ou ainda duas chave Pix também isenta a anuidade do SX. Chave Pix CPF, chave Pix Telefone. Levando para o Santander, você isenta a anuidade do seu SX também. Portanto, está aí para vocês a mega novidade de Santander, onde qualquer cliente de qualquer pacote de serviço pode ter a isenção da anuidade dos seus cartões e o Unique, Visa Infinite e Mastercard Black a partir de R$30 mil de investimentos isentam para sempre a anuidade. Enquanto você tiver o investimento para o Santander, você está garantido de não pagar a anuidade dos cartões de Unique e os demais conforme eu expliquei para vocês. Pessoal, está aí para vocês essa novidade de Santander. Agora o Santander chegou chegando, hein? Está ficando top. Ainda mais que estão chegando os novos cartões do Santander. O America Express Gold, o America Express The Platinum Car e o America Express Centurion Card. Pois é, logo, logo os clientes de Santander poderão participar desses cartões na solicitação. Já está uma pré-venda dos cartões America Express Gold e The Platinum Car, onde você já pode fazer a sua pré-solicitação dos cartões America Express. Já o Centurion são clientes convidados do Santander. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o seu abraço, então? Kelly Chiu, um grande abraço. Tiziane Cristina, um grande abraço. Felipe Venâncio, um grande abraço. Cláudio Clementino, um grande abraço. Michael Marchiori, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.